E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o último episódio de School Spirits que terminou de uma forma muito diferente assim do que a gente estava esperando e de como a história estava sendo contada e foi surpreendente, curte bastante. E essa série está passando pela Paramount aqui no Brasil assim aos pouquinhos né, mas nos Estados Unidos ela já terminou e por isso que eu já assisti e vou falar para vocês nesse vídeo aqui com o spoiler como essa primeira temporada terminou e qual a expectativa né, para a gente ter uma segunda temporada. Então se você não gosta do spoiler, dá um pause aqui e deixa para assistir depois. O episódio começa com uma média e sem esperança, pensando né, na sua pós-morte, na lida e depois da vida e de como ela vai seguir em frente. Mas ao mesmo tempo algumas coisas vão acontecer que vão fazer com que ela mude isso, porque o Simon ele vai começar a investigar a mãe dela e vai descobrir um colar que era o colar que ela usava a vida toda, que foi um presente do pai dela. Então eles vão atrair a mãe dela que se torna a principal suspeita para tentar fazer uma conversa, porque a Mary sempre sabe quando a mãe dela está mentindo. Então esse foi o início do episódio assim para a gente tentar descobrindo quais são os mistérios e quem são os possíveis assassinos. Isso também é uma fase bem importante porque todos os suspeitos eles vão mudando conforme a série vai avançando. Enquanto isso né, os amigos vivos ali da Mary vão tentar ajudar o zelador a se livrar das acusações de assassinato né. E também os outros mortos começam a pressionar o professor para saber mais informações sobre como a Janet fez a passagem. Isso foi bem importante também porque tem a ver bastante com a história do local, com a história da escola, que realmente vai resolver o enigma como um todo. Obviamente que a mãe vai ir para a escola né, e a Mary vai ficar observando quando o Simon faz as perguntas. Eles descobrem que elas, que realmente a mãe dela não é a culpada, mas que elas brigaram realmente na escola. E isso começa a deixar ela mais sem esperança ainda porque ela lembra da briga e lembra realmente não foi a mãe dela que matou. Deixando confusa a situação porque realmente as pistas estão se acabando e ela não consegue descobrir quem foi a pessoa que acabou com a sua vida. Mas outros acontecimentos vão ajudar a elucidar isso. Os guris eles começam a pesquisar lá embaixo nos arquivos da escola e descobrem realmente que quando o professor morreu, a Janet morreu junto. E eles faziam parte de um programa que estava fazendo um bunker para proteção contra ataque nuclear em 1958, que era uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Porque estava muito perto da época da Guerra Fria e o desenvolvimento da energia nuclear e coisas nesse sentido. Então isso faz com que aquele ambiente ali provavelmente foi trabalhado naquela época, deu algum acidente e fez com que os espíritos ficassem presos naquele local. Isso responde quase todas as perguntas em relação a toda a temporada do porquê justamente naquela escola ali os espíritos não conseguem ir embora e tem que ficar morrendo, vivendo a vida inteira ali. Os três amigos da Mad vão tentar ir em uma casa porque eles tem uma pista de que alguém estaria escondido lá e eles acham que essa pessoa pode ser realmente o assassino. Acaba que vai dar uma confusão, eles vão brigar, mas a menina consegue pegar o celular e gravar em fuga a pessoa que estava na casa. Isso é bem importante porque vai resolver o mistério do final da temporada. E ao mesmo tempo o professor também prende o espírito dos estudantes na parte de baixo lá porque ele se revelou realmente uma pessoa que estava manipulando todo mundo, estava estudando eles. Não é um cara muito positivo, mas ele vai ser um papel fundamental porque a Lê passa a ser agora um personagem do mal, ele é um antagonista na história. Então aí a gente descobre realmente que a Janet entrou no corpo da Mary, tomou conta e fugiu, está indo para outra cidade. Ao mesmo tempo o Simon e a Mad começam a conversar e ele começa a questionar sua própria sanidade, né? Porque se a Mad está viva, como é que ele está conversando com o espírito ali? Então as coisas ficam completamente confusas e ela começa a lembrar de como ela perdeu o seu corpo para a Janet. E por que o professor está escondendo essas coisas todas. Então a série termina assim num ponto de inflexão muito interessante em que tem os espíritos presos naquela sala, a Mad do lado de fora e o professor com um olhar ameaçador. Não sei o que ele vai fazer, se vai tentar prender ela, obviamente. Ele parece ser um personagem meio ambíguo ali, que tem uma certa culpa do que aconteceu com a Janet. E talvez por isso ele tenha protegido ela, para que ela pudesse viver um pouco, né? Mesmo que seja com o corpo de outra pessoa. Então foi um final assim bem surpreendente que a Mad está viva, que a Janet entrou no corpo dela. E que o professor estava escondendo um monte de coisa sobre esse negócio que aconteceu na escola ali, que fez com que os espíritos ficassem presos. Achei bem interessante e isso já deixa uma abertura para a próxima temporada, que tende a ser ainda melhor. Gostei bastante desse seriado, me surpreendeu. Ele começa numa crescente e vai melhorando o tempo todo. Mistério em cima de mistério, a gente tentando descobrir quem era o assassino e no final das contas não tinha assassino nenhum. Gostei bastante, espero que vocês tenham gostado desse final. Um abraço e até o próximo vídeo.